Olá gente! Hoje vamos voltar ao ano de 1991 e relembrar juntos as 10 sertanejas mais tocadas em 91. Então, chega de conversa e vamos para o vídeo. Antes não esqueça de deixar aquele like de costume. Chegando na nossa décima posição a dupla César e Paulinho, que teve um grande destaque com essa música nesse ano. É claro que estamos falando da canção Duas Vezes Você, de César Augusto e César, entre as mais tocadas do sertanejo em 1991. Em 1991, a veterana dupla Milionário e José Rico teve um grande destaque com a canção Vontade Dividida, um dos maiores sucessos da dupla na nossa 9ª posição. Na 8ª posição das 10 sertanejas mais tocadas de 1991, tem a dupla Felipe, e Falcão com a música, Deixa Eu Te Amar Por Favor, de Fátima, Leão e Felipe. Comenta pra gente se você curtiu muito essa música em 1991. Chegando na nossa 7ª posição, uma das mais tocadas, com toda certeza em 1991, estamos falando da bela canção de Chico Rei e Paraná. Tranque a porta e me beija. Antes de continuar a nossa seleção, destacamos também a música Estrada Fora de Sula Miranda, que tocou bastante em 1991. Chegando na nossa 6ª posição, das sertanejas mais tocadas no ano de 1991, não poderia jamais estar de fora dessa seleção. Você deve imaginar que música estamos falando, né? Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança, do tempo em que éramos duas crianças, pensando que o mundo era um favo de mel. Deixa nos comentários se você ouvia muito, Mato Grosso e Matias nessa época. Antes da 5ª colocação, tem mais uma música de destaque que tocou muito esse ano também. Estamos falando de Remédio e Veneno, de Alan e Aladdin. Chegando à posição de número 5, das sertanejas mais tocadas em 1991, vem a dupla René e Ronaldo com a canção, Hoje Eu Quero Te Amar. Indiscutivelmente essa música tocou muito em 1991. Vocês não acham? Na nossa 4ª colocação, chegando Christian e Ralph com a excepcional música, Basta Um Olhar, de Chico Roque e Eddie Wilson. Basta um olhar, ou mesmo um toque, no fim da história, eu sempre volto pra você. Só pra lembrar, que esse ano também tocou bastante de Christian e Ralph, músicas como Vira, Virou e Bijuteria. Chegando na nossa 3ª posição a dupla Chitãozinho e Chororó, com a música Foge de Mim, de Fátima Leão e Zezé de Camargo. Muito executada em 1991. Na 2ª colocação vem a dupla Leandro e Leonardo. Entre algumas que se destacaram da dupla, esse ano com certeza, Não Aprendi Dizer Adeus, foi uma que mais se destacou. Lembrando também que a primeira gravação dessa canção foi com o cantor Juliano César em 1990. O nosso pódio de hoje é de uma dupla que alcançou o sucesso, exatamente em 1991. Várias canções se destacaram nesse ano dessa dupla, mas essa dominou o Brasil. É o amor, de Zezé de Camargo e Luciano, na nossa 1ª posição. Comenta pra gente qual música que faltou nessa lista e compartilha esse vídeo pra ele chegar ainda mais longe. E continue assistindo os nossos vídeos. E obrigado pelo carinho de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí